Conversa com o meu povo. Deus nos dá esta oportunidade privilegiada para eu estar em contato com você, com sua família, com seu coração, com seu desejo de viver a fé. Trago dentro do meu próprio coração esta certeza do amor direto e pessoal de Deus para cada pessoa. E é claro que eu tenho a responsabilidade de fazer chegar a todos da minha querida Arquidiocese de Belém, este amor que vem de Deus. E ao proclamar este amor, devo pôr em relevo todas as expressões com as quais Deus quer manifestar o seu carinho, a sua atenção com este povo de Deus. Vejam só, estamos celebrando o ano da fé proclamado pelo Papa Bento XVI e foi aberto solenemente em toda a igreja e também aqui em nossa Arquidiocese no último dia 11 de outubro. Nesse dia 11 de outubro nós celebrávamos os 50 anos da abertura do concílio Vaticano II, inaugurado pelo Papa João XXIII no ano de 1962. Naquela ocasião eu era seminarista e me lembro como nós rezávamos insistentemente na preparação ao concílio pedindo que viesse aquilo que João XXIII chamou uma nova primavera para a igreja. E essa nova primavera veio, pela graça de Deus, pela ação do Divino Espírito Santo. No dia 11 de outubro, celebramos os 20 anos de publicação do Catecismo da Igreja Católica, um instrumento precioso para a segurança em nossa fé. E queremos atualizar, como faremos nos próximos programas, vários temas relativos à nossa fé, coisas que nos ajudam a entender melhor o que acreditamos e aprofundar a nossa vida de igreja. Essa celebração do Círio de Nazaré, na qual nos encontramos mergulhados durante esse período, tendo vivido a intensidade desse final de semana que passou, que deixa, como cada Círio, marcas indeléveis no coração de todos nós. Nós continuamos ainda até o dia 29 de outubro no Recírio, com as várias romarias que se realizam durante este período, com a presença preciosa de bispos do Brasil. Tivemos de domingo até terça-feira, a preciosidade da presença de Dom Cláudio Hummes, cardeal presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia, com a sua forma tão profunda, tão catequética de falar. E amanhã, ele retornará e celebrará a Santa Missa conosco, na Basílica de Nazaré, Dom Cláudio, nesta quarta-feira, ontem e hoje, quinta-feira, se encontra na diocese de Ponta de Pedras. Passará conosco aqui a sexta e o sábado, e no domingo seguirá para continuar a visita às várias dioceses, e a diocese que ele visita em seguida é de Abaitetuba. Tivemos nada menos do que a presença do anúncio apostólico no Brasil, que nos deu aquela grata surpresa, dizendo ao final, ou no início da sua pregação na Missa do Sírio, dizendo que ele gostaria de vir cada ano ao nosso Sírio. Tudo isso traz um santo orgulho para cada um de nós, para nossos fiéis, para os pastores desta igreja. Estamos vivendo este tempo, e, ai de nós, se desperdiçarmos as graças que nosso Senhor está oferecendo. Temos um grande horizonte, que se abre com a perspectiva deste projeto Igreja de Belém em Missão. Projeto Belém em Missão. Nós faremos ainda um encontro, um retiro, com os missionários do projeto Belém em Missão. No dia 11 de janeiro, um dia antes do aniversário da cidade, faremos o grande evento de envio dos missionários, que nos anos 2013, 2014 e 2015, farão o trabalho missionário nas diversas paróquias de nossa Arquidiocese. Como se não bastasse, estamos dentro deste processo de preparação à Jornada Mundial da Juventude. Para quem me acompanha neste programa Conversa com o Meu Povo, vale a pena insistir. Hoje, na parte da manhã, a chegada da cruz da Jornada Mundial da Juventude, procedente de Marabá ou de Macapá, e a chegada deste ícone, acompanhado por um ícone de Nossa Senhora. E, a partir deste dia 18, esses dois símbolos da jornada vão percorrer a nossa Arquidiocese até que, no sábado, na Catedral Metropolitana de Belém, nós tenhamos a celebração da Santa Missa, o Dom Theodoro, depois um show ali na Praça da Catedral, às 16 horas, a saída da Romaria da Juventude, que vai até a Praça do Santuário de Nazaré, onde será celebrada a Missa Festiva e Solene, às 19h30, e, em seguida, o show Bote Fé, que tem acompanhado esta preparação da Jornada Mundial da Juventude no próximo ano, no Rio de Janeiro. No próximo domingo, nós temos a Grande Romaria das Crianças. Ano passado eram 300 mil pessoas. É uma manhã linda, esta da Romaria das Crianças. No sábado, a Ciclo Romaria de manhã. E, daí por diante, tantas atividades bonitas, como esses encontros de cada noite, no sírio musical, que marcam a nossa vida, marcam a nossa cidade. Deus seja louvado por todas essas coisas. A praz me dizer-lhes um pouco o sentido dessa cruz da jornada. A ideia genial vem de um santo, o Beato João Paulo II. Quando começaram as Jornadas Mundiais da Juventude, das quais ele participou, da maioria, ele teve essa ideia de mandar confeccionar uma cruz que começassem a rodar o mundo, marcando este evento da Jornada Mundial da Juventude. Ao final da Jornada de Madri, o assibisto do Rio de Janeiro, Dom Orani, com os jovens representantes da juventude daquela cidade e daquele estado, receberam a cruz. Primeiro lugar visitado no Brasil e junto com a cruz vem esse sícone de Nossa Senhora, primeiro lugar foi São Paulo e daí para frente todas as dioceses e pelasias do Brasil receberam a visita da cruz da Jornada Mundial da Juventude. A cruz é uma cruz feita de madeira, como as outras. No entanto, ela traz uma carga simbólica muito significativa, muito importante. Ela nos cria a comunhão com o Beato João Paulo II. nos liga ao Papa Bento XVI que quis enviar essa cruz para passar por todas as dioceses do Brasil e ele mesmo, como confirmou há poucos dias, estará no Rio de Janeiro na celebração da Jornada Mundial da Juventude de 23 a 28 de julho do próximo ano. Vocês não consideram que se trata de um tempo especial da graça de Deus? Nós acostumamos muito com aquilo que existe de ruim. Nós mostramos os defeitos, tal coisa não funcionou, aquela outra não está bem. Nós nos lamentamos por tantas coisas que ocorrem em nosso mundo. Mas faz parte da vida do cristão este sadio otimismo que enxerga o bem que se espalha. E nós não podemos nos omitir ao dizer este é um tempo da graça de Deus. Muitas vezes o tempo para muita gente é apenas o tempo do relógio, é a cronologia. existe uma palavra grega que é usada também entre nós, chama-se kairós, é a oportunidade, é o tempo como ocasião propícia, tempo da graça, tempo especial em que nós nos encontramos. Daí o convite a que este próximo final de semana, este tempo de sírio para nós, tudo isso seja vivido com muita intensidade. a Romaria da Juventude do próximo sábado. Toda a juventude da Arquidiocese e dos arredores está convocada para estar conosco. Não exista nenhuma outra atividade naquele dia, não exista nenhuma outra comemoração, eu já disse a Pastoral da Juventude, o grande dia nacional da juventude na Arquidiocese de Belém neste ano é a Romaria da Juventude, o grande acontecimento da juventude em nossa Arquidiocese. Todos os jovens, as jovens estão convocados para participar. E aí dentro do seu coração vem uma pergunta, mas só a juventude? E eu digo, a juventude da idade que você tiver. quer participar conosco, quer estimular os nossos jovens, sinta-se convidado, sinta-se convidada. Você também, independente da idade, quer estar conosco no próximo sábado na Praça da Basílica de Nazaré para acolher a juventude, venha para manifestar o quanto nós queremos que essa juventude sadia, bonita, que se abre para Deus, que quer viver o Evangelho, quer testemunhar o amor à igreja, o quanto este povo é importante para nós. Pais e mães de família, deixem as suas casas no sábado. Venham, venham todos, na Praça da Catedral, no percurso da Romaria da Juventude, na Praça da Basílica, estejam conosco. Nossa juventude precisa sentir da parte de todos nós este estímulo, este voto profundo de confiança para que todos se sintam à vontade e vivam esta alegria do seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles e elas, os jovens, estão nesse tempo das escolhas e nós queremos contribuir de nossa parte para que se decidam aquilo que é mais importante que é seguir Jesus Cristo. permaneça conosco, estamos de volta daqui a pouco. Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, temos a possibilidade neste programa de entrar em contato com vocês e muitas pessoas mandam as perguntas ou estão presentes quando as nossas equipes de televisão se encontram nas paróquias ou em outros lugares e muita gente me escreve. Eu quero ler aqui uma parte de um testemunho escrito por Silvio, Simone e Ingrid, o casal e a filha. E a Simone me mandou uma belíssima mensagem da qual eu seleciono alguns trechos. Peço a sua bênção meu bom pastor, notei em seu semblante entrega e dedicação por este milagre do Círio 2012. Agradecida e satisfeita pela consagração de todos os empenhos humanos e sobrenaturais da equipe organizadora dessa emocionante evangelização e de escrevo para parabenizar e dar graças a Deus porque a maior missionária que o mundo já conheceu é a Mãe de Deus e a Nossa Mãe. Vejam o que ela escreve nas noites que antecedem o Círio oramos da janela pelos peregrinos que passaram pela avenida Almirante Barroso de madrugada por volta de uma hora daí por diante da madrugada. Neste ano contribuímos com nossas orações mas já estamos pensando em outras formas também de participar no próximo ano. Quero dividir com o Senhor os presentes que recebo durante e depois do Círio mensagens carregadas de fé e pedaços das pessoas que vão na corda todos os anos recebo esses presentes porém este ano a Mãezinha de Nazaré me ensinou o reconhecimento de seu filho para os que me ofertam tão grandes sacrifícios. Entendi que não são pedaços de corda de sisal mas pedaços de vidas humanas. Maria educou meus olhos e o meu coração para receber meus irmãos. No dia 13 diz ela na transladação recebi ligações dos jovens do grupo de oração para saber se eu iria a Santa Missa no Colégio Gentil eu confirmei marquei o horário de 15 horas para sairmos da paróquia de Aparecida porém só conseguimos sair às 16 horas mas prosseguimos com o terço na mão chegando às proximidades do colégio que já estava tomado por pessoas e só tínhamos acesso por um portão estreito que chamei de porta estreita a expressão do Evangelho seguramos nas mãos uns dos outros e fomos pedindo para passar assim com muito sacrifício chegamos ao local da celebração ficamos bem distantes nós participamos com muita fé então resolvemos de comum acordo sair antes do final efetando assim o sufoco maior saímos então antes da benção final chegando com muito sacrifício do lado de fora onde havia duas senhoras com dois bebês de colo sufocadas e exprimidas nesse momento vinha inúmeras pessoas para entrar no colégio o aperto foi maior as pessoas que iam na corda também faziam pressão para passar fora os vendedores de água e fotógrafos tinha gente vendendo água mas a maior parte dava de presente a água esse fenômeno me chamou a atenção mais uma vez diante do aglomerado de pessoas não conseguimos dar passos meu braço ficou imprensado nas costas de uma senhora meus pés debaixo de vários pés não conseguiram achar força para passar pela multidão que comprimia meu corpo e somente minha cabeça ficou livre minha preocupação era com os jovens que estavam comigo vejam só levavam os jovens meu crucifixo ficou preso em uma das pessoas que empurrava para passar e me sufocou por uns instantes nesta luta para tentar pegar o fio do crucifixo que me enforcava eu não conseguia respirar e só sentia um gosto forte de sangue na minha boca eu olhava para o céu e pedia sem poder falar socorro então tudo ficou escuro ouvia alguém de longe dizendo calma Simone força não desista tudo vai passar e consegui ser puxada para fora da multidão pelo missionário Cleiton um jovem candidato ao sacerdócio que mora na paróquia de Aparecida na Pedreira um grande missionário eu me restabeleci e caminhei no final da processão com os jovens eles todos abençoados cheios de energia e prestativos hoje era 14 de outubro quando ela escreveu amanheci com os braços doloridos pés machucados por esses instantes de sufoco mas que foram suficientes para refletir o tamanho da fé da entrega do sacrifício feito para glorificar o Senhor por meio de Maria de Nazaré todos os anos diz a Simone eu recebo pedaços da corda dos sírios jovens vizinhos e pessoas que me dizem tu não sabes o que passei para te ofertar esse pedaço de corda da berlinda eu agradecia e dava um abraço por terem lembrado de mim porém hoje quando meu vizinho me chamou para me dar o pedaço de corda eu abracei e perguntei por que você faz esse sacrifício e ele me respondeu eu não sou como a senhora que vai à igreja sempre eu não consigo ser certinho o ano todo mas a senhora não se esquece de me convidar para mudar então eu espero chegar o sírio para lhe dizer neste dia eu fiz o que não faço o ano todo e me mostrou seu braço e seus pés seu peito todo cheio de marcas e completou eu me sinto limpo de novo e este rapaz já me entrega este pedaço de corda há mais de três anos e daí por diante Simone continuava a contar histórias eu quero agradecer a Deus porque experiências como aquela que ouvimos agora se multiplicam e ela continua narrando mensagens que recebeu e é bonito que coisa linda Deus abençoe todas as pessoas e mais gente pode nos mandar por e-mail as suas experiências mande para a Fundação Nazaré porque há muitas coisas bonitas aqui ela soube colher atrás simplesmente daquelas experiências mas que são muito profundas a beleza da vida cristã a que Nossa Senhora como Mãe nos convida sempre quem escreveu é Simone e o seu esposo Silvio e a sua filha Ingrid eu já divulguei há poucos dias uma parte do balanço do Círio da nossa Fundação Nazaré de Comunicação agora temos dados atualizados para você saber o que você faz porque quem faz essas coisas é você você que nos ajuda que participa contribuindo com a Fundação Nazaré de Comunicação você é patrocinador patrocinadora proprietária tudo o que você quiser para que nós levemos adiante essa obra de evangelização entre sexta-feira dia 12 até o domingo dia 14 o nosso portal da Fundação Nazaré de Comunicação foi acessado por mais de 427 mil pessoas é o nosso dado atualizado assistiram a nossa programação da Rádio Nazaré FM online quer dizer através do computador 71 mil 523 pessoas a nossa TV Nazaré naqueles três dias 12 13 14 foi assistida através do nosso portal da Fundação Nazaré de Comunicação Ela foi assistida por 326 mil 542 pessoas ou televisores ou computadores que foram acessados no Facebook fomos acompanhados por mais de 400 mil pessoas no Twitter 1253 pessoas seguiram o nosso Twitter da Fundação Nazaré de Comunicação nós tivemos acessos nosso portal de pessoas de 77 países diferentes significa que muita gente quem sabe a maior parte brasileiros mas que sabem daquilo que nós fazemos do trabalho que é nosso e querem acessar esses nossos meios de comunicação nesses dias o sírio musical nós temos média de cada noite de 30 mil pessoas que estão acompanhando o sírio musical através do acesso a nossa televisão pelo portal da Fundação Nazaré de Comunicação muito obrigado a você porque você é responsável e se você ainda não tomou consciência de que pode participar conosco acolha o meu convite de pastor visível dessa igreja a fim de nós crescermos no número de pessoas que colaboram que se associam a nós na família Nazaré para que assim nós tenhamos condições de levar mais longe digo-lhe também que a visita do anúncio apostólico foi alviçareira também quanto aos meios de comunicação porque ele abriu uma possibilidade de nós se Deus quiser no futuro até ampliarmos os nossos serviços e me disse eu vou procurar junto com você um caminho para nós conseguirmos mais ajudas ainda para a Fundação Nazaré de Comunicação querido irmão querida irmã é muito bom compartilhar com você todas essas coisas que são coisas de família mas a nossa família é aquela que o que é dito ao pé do ouvido tem que chegar por cima dos telhados através dos meios de comunicação desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre amém Amém